E olha, a gente começa falando de um assunto que é polêmico, mexe com as pessoas demais, inclusive depende do grau, que é o ciúmes. A verdade é que ele é um sentimento universal, né? Nunca vai deixar de existir. Mas e aí, como lidar? Ainda mais em tempo de internet, aplicativos. Olha, eu vou conversar então agora aqui, eu convidei inclusive uma psicóloga pra conversar com a gente, que é a Elaine. Elaine, muito boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde. Um assunto tão polêmico, né? Verdade. Quando é que a gente pode começar a dizer que é ciúme, então? Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque quando que o ciúme começa, como que ele começa, de onde que ele começa, é importante a gente olhar pra isso. O ciúme, ele vai aparecer numa situação em que eu tenho alguém que é muito importante, muito especial e que eu não quero perder. Que aquele relacionamento me traz satisfação, aquele relacionamento me traz coisas boas, mas não é só isso, tem vários ingredientes aí. Então, pode ser um ciúme de mãe, um ciúme de irmão, um ciúme de amiga, não só em relacionamento amoroso, como a gente já pensa. Não, não só em relacionamento amoroso, em vários tipos de relacionamento. E outro ingrediente que vai ter aí é a pessoa, ela ficar se comparando com as outras. E isso pode ser aprendido, né? Lá na família. Ah, olha como é que o teu irmão se comporta. Por que que tu não faz igual ao vizinho? Por que que tu não faz igual ao teu primo? A pessoa vai aprendendo a se comparar e se avaliar negativamente. E ela leva isso pro relacionamento. Então, ela começa a olhar praqueles possíveis rivais, né? E dizer, olha, aquele lá é mais bonito, aquela é mais inteligente, aquele é mais engraçado. E começa a se diminuir. E aí, quando vem um sinalzinho de que existe um risco de perder, aí aparece essa emoção que a gente chama de ciúmes, né? Que ele é muito parecido com a raiva. E até inveja em alguns casos daí, né? Daí ciúme que pode levar à inveja. E isso, né? Por se comparar e por querer ser daquela forma que não consegue ser. Mas o ciúme, ele não é só emoção, né? O ciúme é uma série de comportamentos, é uma série de ações, né? Em que a pessoa, ela vai fazer várias coisas que tiver alcance dela pra garantir aquela segurança, aquela estabilidade no relacionamento. Então, ou ela vai procurar coibir um pouco o comportamento do parceiro ou diminuir aquele possível rival. Então, à medida que isso vai dando sinais positivos, a tendência é que a pessoa continue cada vez mais fazendo isso. Olha, pra quem tá assistindo, inclusive, aí, quer comentar, às vezes, algum assunto, uma situação que passou, até no trabalho, isso pode acontecer também, né? O nosso WhatsApp tá aberto, tá? O número que a gente coloca aí na tela, pro pessoal participar, mandar sua opinião. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do ciúme, então, nos casais, né? No relacionamento amoroso, então. Porque a palavra ciúme, que é tema de muitas músicas, inclusive, famosas até, tá geralmente ligada a essa questão do relacionamento, do casal, como funciona. E aí, a gente tem agora aí uma conversa, né? Nossa equipe foi até a rua, uma conversa com um casal que é meio ciumento. Dá uma olhada aí. Quem é o ciumento aqui da relação? Cada um tem um temperamento. Ela é calada, né? Eu já saio de perto. Ela sente ciúme, mas fica quietinha? Quietinha, quietinha, né? O meu ciúme é controlado, não é um ciúme doente, possessivo. Normal. E ele, conta pra mim, como que é o ciúme dele? É um pouquinho mais do que o meu, digamos assim. E tem ciúme do quê? Ah, o ciúme tem várias formas, né? A convivência, o hábito com família, o que é a natureza, né? Ou, às vezes, não dá atenção à gente, a gente sente carente, vai chegando à idade. Ele é carente ali, viu? Pelo que eu entendi, hein? Ele quer atenção todo tempo? É. Parece criança. Parece criança. Essa carência também é uma maneira de dizer que tá com ciúme também. Também. E é interessante como o casal lida, né? Ah, o meu ciúme é normal, é controlado. Quer dizer o quê? Eu percebo se tem alguma situação em que alguém pode ser interessante, pode se aproximar, mas eu não preciso lidar com isso de uma forma muito exagerada, né? E já o outro que tá sempre chamando, olha, presta atenção em mim. O ciúme também, às vezes, é uma forma de chamar atenção, né? Olha, cuida de mim, presta atenção em mim. E de reforçar essa proximidade do casal. E no começo da entrevista, falou, ah, eu não sou tão ciumento, ela é mais, o ciumento geralmente também não assume? Olha, às vezes não assume, mas fica difícil, porque a evidência vai vindo, né? As coisas vão se repetindo e tem uma hora que não tem mais como negar. E outra coisa que ele falou é a questão social também, porque a gente tem muito na sociedade essa expectativa de você... Não, você tem que cuidar, quem ama cuida, né? É cobrado que os casais demonstrem ciúme. E tem gente, inclusive, que fala o contrário, é, você não demonstra ciúme, então você não gosta de mim, né? E é algo que não é componente necessário do amor, né? Sentir ciúmes. Pra ir nos extremos, então, agora a gente vai ver um outro casal, que aí é o contrário, tá? Os dois afirmam ali que não tem nadinha de ciúmes, nada mesmo. Será? Como é que eles conseguem? Vamos ver. Relação sem ciúme nenhum, estão casadas há quanto tempo? 17 anos. Coisa boa, é isso mesmo? Eu tô falando a verdade, não tem ciúme? Verdade. E como que vocês conseguiram construir, em 17 anos, essa relação sem ciúmes, essa relação tão saudável? É respeito, né? A gente se conhece há bastante tempo e não adianta ficar com ciúmes. A gente tem que conhecer e respeitar um ao outro. Palavrinha, respeito, é fundamental. Fundamental. E esse construir a confiança, né? Dá pro outro sinais de segurança, sim. Tem gente que acha que o outro só que tem que confiar. Sim, a pessoa tem que ter autoestima, tem que se valorizar, mas no casal, os dois têm que ir ao longo do relacionamento dando dicas e pistas de segurança, de que o outro pode confiar. A gente falou no início ali das redes sociais, né? Como é que eu me comporto nas redes sociais? Eu me comporto de uma forma a dar margem pro meu parceiro desconfiar, ficar inseguro, eu tô provocando ciúmes ou não? Então, tem que construir com base no respeito, sim. Quando vira um perigo? Você falou, por exemplo, dessa questão de perfis, né? Em várias páginas e aplicativos. Tem casais, por exemplo, que começam a ter o hábito de colocar o perfil, o nome do casal, criar o perfil do casal. Seria uma forma até de um cuidar do outro. Quando pode virar um perigo? Porque a gente fala até de questão que pode virar um risco de proteção mesmo a uma mulher, a um homem ou até em um ambiente familiar. Quando pode virar um risco? Um risco, o excesso de ciúmes? O excesso de ciúmes. Isso, se o casal não consegue chegar nesse ponto de construir a segurança e persistem e a coisa aumenta também, né? Começa com uma cobrança, depois vira um interrogatório, e depois vira uma pressão e isso persiste, é hora de procurar ajuda. Um vigiar 24 horas, um monitoramento. Aí ninguém consegue conviver num relacionamento assim e precisa o casal, daí buscar uma ajuda especializada. Olha, o pessoal que está assistindo essa entrevista também está participando sobre o assunto, viu? Ciúmes, e aí? É bom, é ruim? O Aldo mandou pra gente, ó. Eu acho que ciúmes é até bom, mas chega um momento que se torna possessivo e atrapalha demais. É o que a gente acabou de falar, né? Isso. Quando a possessão vira até uma doença, né? E esse ciúme que é até bom, ao invés de virar ciúme possessivo, ele deveria virar cuidado, atenção, né? É verdade. Investir no relacionamento. É verdade. E no ambiente de trabalho também pode ter ciúme? Ah, bastante. É? Acontece, inclusive, de pessoas que não querem nem que o parceiro converse com os colegas, com as colegas de trabalho, não é pra evitar por insegurança, por receio. Acontece bastante. Agora, claro que a gente traz a polêmica toda, mas também tem que fazer a pergunta final, né? Elaine, tem tratamento, ciúme? Ah, tem. Tem cura. O casal pode se ajudar e também a terapia individual, a terapia de casal, com certeza, é um recurso muito bom pras pessoas se conhecerem, exporem melhor pro outro, ao invés de demonstrar o ciúme de uma forma negativa ou possessiva, exporem os seus sentimentos de uma forma mais saudável, com certeza. Ou mesmo a pessoa que não esteja num relacionamento, mas também quer tratar isso. Também, também. E isso eu atendo bastante. Terapia individual, a pessoa que já passou por esse sentimento ou que quer se sentir mais segura também. Tem mais um WhatsApp aqui pra gente. Agora a mensagem que a gente mostra no programa de hoje é da Sandra. A gente teve a participação de um homem, agora a Sandra participando. Ela disse, ó, meu namorado mora no Paraná. Morro de ciúmes dele e ele de mim. Porém, confiança e respeito prevalece no nosso relacionamento. A distância, como o caso da Sandra, tem que ter bastante confiança e amor e respeito mesmo. Confiança, amor e respeito e também o autocontrole. Porque aí quando vem aquela emoção da raiva, do medo, aí tem que saber aliviar isso de uma forma que não vai agredir e magoar o outro, né? Pensar nessas coisas boas. Poxa, mas a gente tem essa confiança, a gente tem esse respeito. Então dá uma equilibrada pra não fugir do controle. É verdade. A Sandra, se de certo, faz aquela ligação via WhatsApp. Tá onde? Tô aqui pra mostrar bem onde tá. Mas com amor tudo dá certo, né? Olha, obrigada demais pela presença aqui, Elayne. Agradeço pelo convite. A gente procura sempre trazer o pessoal, debater um pouquinho o assunto, né? Um tema tão polêmico, o ciúme que é tema de música, tema de casais, mas também de relacionamento no trabalho, nas famílias. Obrigada mesmo por trazer aqui essa conversa com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.